Classificação indicativa do filme de FNAF Bom, recentemente a classificação indicativa do filme de FNAF foi dada como PG-13 lá fora, podendo ser para maiores de 12 ou 14 anos aqui no Brasil, por conta de cenas de violência, linguagem imprópria e cenas sangrentas. Mas e aí, você gostou dessa classificação ou não?